Olha o céu que Deus mandou pra nos iluminar Cheio de estrelas pra me ver chamar Como um sol, a nossa chama não vai se apagar Amanheceu o nosso olhar e nada vai mudar Nada, minha vida é quase nada Sem você não faz sentido Vem ficar comigo, cada sonho eu sem você Que é nada, nada, nada Eu te amo Eu não me canso de me declarar Percebo no meu jeito de te olhar E quando eu te vejo o coração quer disparar Eu te amo O corpo pede o chão, me falta o ar A boca pede a sua pra brinjar Meu mundo só você pra completar Olha o céu que Deus mandou pra nos iluminar Cheio de estrelas pra me ver chamar Como um sol, a nossa chama não vai se apagar Amanheceu o nosso olhar e nada vai mudar Nada, nada, minha vida é quase nada Sem você não faz sentido Vem ficar comigo, cada sonho eu sem você Que é nada, nada, nada Eu te amo Eu não me canso de me declarar Eu se vejo o meu jeito de te olhar E quando eu te vejo o coração quer disparar Eu te amo O corpo pede o chão, me falta o ar A boca pede a sua pra brinjar Meu mundo só você pra completar Vem completar Eu te amo Percebo no meu jeito de te olhar E quando eu te vejo o coração quer disparar Eu te amo O corpo pede o chão, me falta o ar A boca pede a sua pra brinjar Meu mundo só você pra completar